Só segurar, tá gravando? Além desse dinheiro que vocês estão pagando De posto aí em Belo Horizonte Mais 10 centavos na gasolina Então, nós aqui agora vamos lutar Ensinar vocês como é que passa Vocês tem que ir pra rua Pra esses postos aí em Belo Horizonte Que vai vender essa gasolina hoje Cerca o posto, não deixa ninguém abastecer não Se vocês deixarem fazer igual a gente tá fazendo aqui Vocês vão perder Não vai ter como a gente lutar por vocês Lá em Brasília foi falado Que é pra gente cuidar do diesel Porque o povo tá satisfeito O povo foi pro posto e se abasteceu E agora? Como é que vai fazer? Vocês tem que dar seus pulos também, ajudar a gente Vem pra rua, pô Vai pra frente do posto, deixa os caras abastecer não, hein? Tá aí, ó, mais de 100 policiais militares Na porta da Petrobras Obrigando os caras a deixar a gasolina e o álcool Saindo de dentro Os motoristas não podem fazer nada Ninguém foi lá pra ajudar os caras Motorista não é super-homem Nós somos humanos igual vocês Nós estamos correndo atrás do prejuízo de todo mundo Mas se vocês não ajudar, não tem jeito É ou não é, ó? Verdade Tem que entender que é o seguinte A conta não é só nossa Nós não brigamos só por nós O diesel foi a gota d'água da população Nós tomamos, demos primeiro o pontapé Agora precisamos de um povo pra ter um país melhor Se o povo ficar nessa idiotice Que não, eu não fico sem carro Eu preciso de andar de carro Não nasceu dentro de carro Por que que não pode andar a pé? Eu falo pra sociedade o seguinte A gente tá lutando por um país melhor Com saúde, escola Sem imposto, sem roubalheira Chega, gente Pelo amor de Deus Chega, põe a mão na consciência Não deixe isso acontecer Não troque sua vida Por causa de 10 litros de combustível Gasolina não é comida Não é alimento Aqui não sai porra nenhum de caminhão Nós não vamos deixar Aqui ninguém abastece Aqui no sul de Minas e São Gonçalo Ninguém abastece O povo tá com a gente É só acompanhar a mídia aí Chega, Paulinho Certo, tá certo Segue o conselho Que vocês vão se dar bem Obrigado